Chegou a hora dos nossos essenciais aqui na Zinzane e eu trouxe pra vocês esse top cropped que ele é lindo e é uma peça muito versátil, por isso é fundamental no seu guarda-roupa. Ele é feito com essa malha canelada que veste super bem, tem um pouco de elastano e dá pra assumir a versão barriguinha de fora, mas também é possível usar com uma calça, uma bermuda, uma saia um pouco mais alta. O preto, o azul, o branco e tem mais uma versão, esse tom telha que tá lindo aqui com a malha. Olha só que legal, a malha já usou com essa bermuda clochar que tem a cintura um pouquinho mais alta e aí a barriga quase não fica de fora. Essas peças são peças bem neutras que são fundamentais pro guarda-roupa de qualquer uma de nós. O top sai por R$ 59,99 e esse short clochar de sard, que é super lindo também, sai por apenas 3 de R$ 56,66. E pra completar esse look, o colar faz toda a diferença. Ele tem essa corrente mais comprida no estilo snake e esse pingente que é todo feito em resina com esse formato geométrico lindo. Ele sai por R$ 69,99. Tem peça mais versátil que um macaquinho? Esse daqui é feito numa viscose super fluida, fresca, a cara do verão e com essa estampa que é uma exclusividade da Zinzane. Alegre, colorida, jovem, que vai fazer sucesso em qualquer situação do seu dia a dia. Ele tem o detalhe do elástico na cintura que traz muito conforto com essas alcinhas bem frescas. Sai por R$ 3,99. E aí